É uxo se o teu chimarrão já perdeu o gol Se a tua vida é só desgosto, pra ti o churrasco não tem mais sabor Se a prenda aqui diante do altar jurou amor eterno Te abandonou no frio desse inverno e fez congelar o teu coração Se o teu cavalo amigo negou a rei, o teu lindo rincão parece estar feio Tu não entendes o que aconteceu Eu quero falar pra ti, nada está perdido Te apresento um amigo que vai lhe estender a mão Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus, tua salvação Se lembra do teu ranchito lindo que era Está abandonado, feito tavera, onde reside a solidão O sonho de um lar feliz virou pesadelo Estás te mareando com desespero, parceiro do medo e da depressão Jesus é o mestre que abençoa e protege os lares Que acalma os ventos e aquieta os mares Pra tudo ele tem solução Te devolve o lar feliz que sonhaste um dia E de paz e alegria vai encher o teu coração Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus, tua salvação Gaúcho que era valente De braço forte, hoje está vivendo a mercê da sorte Sem esperança e sem direção Gaúcho que chora escondido nas madrugadas Está cansado de tropear na água De viver tomando a ilusão Escuta agora o chamado do pastor Jesus Que te estende a mão no raio de luz E com voz suave vem te dizer Eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos Os cansados e oprimidos Vinde a mim que eu vos aliviarei Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus, tua salvação Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus, tua salvação Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus, tua salvação Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Jesus